Música Vingadores, era de Ultron Dessa vez o filme explora a repercussão de se brincar de Deus O vilão do filme, Ultron, é uma criação do Tony Stark Aliás, muita coisa em termos de enredo vai pro Tony Stark O filme é bem dosado em termos de elenco Todo mundo tem o seu momento Mas se você fosse apontar uma estrela, seria O filme é um espetáculo visual A escala de produção é muito impressionante Em termos de ação escapista, esse filme eleva a barra Do que pode ser um espetáculo visual cinematográfico A cena do Hulk caindo na porrada com o Hulkbuster É uma das coisas mais legais que você pode ver no cinema É escapismo, entretenimento puro O filme começa com uma cena de ação bem legal Logo de cara, todos os Vingadores estão em cena Os heróis são jogados em sequências de ação Que morfam pra notas mais comoventes Explorando o lado mais íntimo dos personagens Em termos de roteiro, ele tem o mesmo esqueleto do primeiro A ideia de um super vilão, megalomaníaco Que quer destruir o mundo E vai derrotar os Vingadores Criando discórdia dentro do grupo Ultron até que é um vilão interessante Visualmente ele é muito impressionante Ele tem personalidade, ele tem maneirismos humanos Ele se irrita É um personagem volátil, irritável, no bom sentido Mas por outro ponto de vista Pode-se dizer que ele é a coisa menos interessante do filme A ideologia megalomaníaca, fanática dele É enraizada em convenções E a motivação dele a essa altura já virou banal Mais um vilão que quer destruir o mundo Ultron não tem 30% do carisma do Loki E isso é um problema pro filme Dentro do que ele se propõe, o Ultron serve como uma justificativa Pros heróis enfrentarem questões internas de complexidade moral O Hulk, a Viúva Negra e o Hawkeye estão bem mais integrados na história dessa vez Principalmente o Hawkeye O personagem com mais desenvolvimento nesse filme É interessante saber mais sobre ele Há uma química interpessoal muito boa nesse filme Alguns personagens colocados em pares Há um arco com a Viúva Negra e o Hulk Que eu estranhei no começo Gostaria de ver mais disso num outro filme Pra poder ter uma opinião melhor O Steve Rogers e o Tony Stark Também tem uns diálogos bem interessantes Que são uma espécie de presságio pra guerra civil Eu queria ter visto mais aí Eu queria ter visto mais elementos Que vão ser explorados em filmes futuros Aliás, há várias referências ao universo Marvel Vários easter eggs Vários personagens de outros filmes aparecem A direção do Joss Whedon é muito bem costurada O tom que o diretor imprimiu no filme É um pouquinho mais denso Mais sombrio Mais escuro que o primeiro Mas nada que se compare aos filmes da DC Por exemplo Ainda é um filme de universo Marvel Então ainda há muito senso de humor Eu não gostei muito dos gêmeos Ele, a meu ver, é apenas uma versão inferior Do personagem feito muito melhor no filme X-Men Days of Future Past E a Scarlet Witch ficou abaixo do esperado pra mim Ela melhora no decorrer do filme Mas nada que me faça pensar Eu preciso ver o que essa personagem vai fazer no futuro O filme tem alguns problemas de ritmo Alguns descansos entre uma cena de ação e outra Afetam o impulso do filme Há alguns diálogos expositórios Que explicam a ausência de certos personagens Fica um pouquinho abarrotado Lidando com elementos demais Algumas ideias abordadas sobre drones Inteligência artificial Perigo da tecnologia Vem e vão rápido demais pra digerir E o filme lembra muito o primeiro Então ele é mais familiar Mais conveniente Mais repetitivo Mas não necessariamente menos divertido Vocês sabem que eu não faço questão de 3D Mas o 3D do filme é bom É bonito Se você gosta Vale a pena pagar um pouquinho a mais pra ver Eu assisti ao filme numa cadeira especial Que se mexe de acordo com a ação Os primeiros 20 minutos são legais Depois enche o saco Eu não sabia como desligar a máquina Então eu fiquei O principal inimigo de Vingadores Era de Ultron É a expectativa absurda que se criou em cima dele As pessoas estão esperando o melhor filme da história do cinema O filme não é perfeito Mas é divertidíssimo E entra sim pra briga entre os melhores filmes de super herói de todos os tempos É um espetáculo visual como poucos outros Filme pra ser visto mais de uma vez Nota 8.9 O ano da vez vai para Jonathan Mesquita Que fez aniversário dia 20 de abril Saulo Freire Que fez aniversário dia 23 de abril Daniel Espósito Gustavo Ribeiro Nelson Albuquerque E Emanuele Fernandes Galera Valeu por acompanhar o canal É isso pessoal Um abraço E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho